Eu estou aqui esperando por você Amor, amor Alô, Yasmin, meu amor da minha coração O meu coração está sofrendo de paixão Comendo da solidão Vem, Brasil, Brasil, é! Eu quero que eu também sofro muito por você E pra te dar uma última que eu tinha de perder Amor, agora quero fazer de tudo pra ter você Prometo, meu amor, que eu nunca mais vou te perder Não vou te perder Eu ia ser Vamos reconstruir as nossas vidas Vamos lá, dá um fim nisso E dá um fim de uma vez na solidão Sei que se o coração do meu precisa Eu preciso muito mais do seu Eu preciso muito Vem, 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 vem Vem, amor, vem, amor Vamos viver essa paixão Vem, amor, vem, amor Coração por coração Vem, amor, vem, amor Vamos viver essa paixão Vem, amor, vem, amor Coração por coração Confesso que eu também sofro muito por você E pra se dar valor Tive que um dia te perder Amor E agora eu quero fazer de tudo pra ter você Prometo, meu amor, que eu nunca mais vou te perder Não vou te perder Vamos reconstruir as nossas vidas E dar um fim de uma vez na solidão Sei que seu coração do meu precisa Eu preciso muito mais do seu Eu preciso muito mais Sei que seu coração do meu precisa Vem, amor, vem, amor Vamos viver nossa paixão Sei, amor, vem, amor Coração por coração Vem, amor, vem, amor Vamos viver nossa paixão Vem, amor, vem, amor Coração por coração Em nome de Raimondas, a loja que me peça e coberta alô e vem Fazer a penica, e pelo da Jumbo, é nóis, alô Fabrilo E galera que é praz Vai Jumbo Vão bailar Ao seu teu amor Ou se os sinhos de pelúcia eu pudesse carregar E levar pro paraíso Aça o teu amor Ou se um barquinho de papel eu pudesse navegar Com você rumo ao infinito Sonho acordado o tempo todo Imaginando tocar nas tuas mãos Ser o seu mundo O seu escudo Tudo que eu quero é ter você e desbravar Fronteiras Desventar os teus mistérios Fugir da saudade Ser tua verdade E desbravar Fronteiras Desventar os teus mistérios Fugir da saudade Ser tua verdade Yeah Alô Pituca Aparece a bolsadinha Aquele abraço Obrigado pela presença Fugir da saudade Fugir da saudade Fugir da saudade Fugir da saudade Sonho acordado Sonho acordado o tempo todo Sonho acordado o tempo todo Imaginando tocar nas tuas mãos Ser o seu mundo O seu escudo Tudo que eu quero é ter você e desbravar Fronteiras Desventar os teus mistérios Fugir da saudade Ser tua verdade E desbravar Fronteiras Desventar os teus mistérios Fugir da saudade Ser tua verdade Yeah Alô bichão Em nome de Rosanina e Silas A loja que me veste em gaveta Alô Regiane Tá no coração Vem de muito longe Me deixa louca Ai meu americano O que faz? Seu cabelo loiro Pé-lhe de cera Ai como foi gostoso Te encontrar Tomei assim Gringolino O horror o louco de amor pra dar No verão que vem Não vem assim ó Baby dá-se um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for you Oh baby I love you Baby dá-se um toque Em Nova York I like my life You crazy for you Oh baby I love you O nome do meu maestro É Galilão Barros Respeita o menino Oh E é sucesso Beige muito longe Me deixa Ah Ai meu americano Vai Seu cabelo loiro Pé-lhe de cera Ai como foi gostoso Se encontrar Tomei assim As mim Vem Vem Gringolino O horror o louco De amor pra dar Milha a vida inteira Eu quero me drogar Gringolino O horror o louco De amor pra dar No verão que vem Eu quero Então em mim Vem me dar-se um toque Vem me dar-se um toque Vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for you Baby Vem me dar-se um toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You crazy for you Oh baby I love you DJ Marujo Esse cara é moral Oh pressão Vem assim Sucesso Em nome de Sarará Meu parceiro Silomax 2016 Junho da Elétrica Essa galera que tá comigo sempre Vem assim Quando eu te vejo O teu amor me faz tão bem Quando eu desejo O teu corpo logo vem Sua boca tente Só me leva a delirar E o teu desejo Te amor Me faz sonhar Vem! Te amar e te amar Teu amor me faz sonhar Te amar e te amar E o amor me faz sonhar E o teu amor me faz sonhar Que preço! Quando eu te vejo O teu amor me faz tão bem Quando eu desejo, o teu corpo logo vem Só tocar dente, só me leva, ele irá E o teu desejo é pra dançar belos prazeres Vamos lá, pra cima, raiva! Te amar e te amar, meu amor me faz sonhar Te amar e te amar, meu amor me faz sonhar Só fechou! Alô Chiquinho, galera do Icatu em peso Joga pra cima, fechou! Vambora, pra cima! Alô, Saini Marques! Dá sempre junto com a festa de show! Aquele abraço especial! De coração pra coração Quero te pedir perdão Se ver em teus sentimentos Não consigo compreender Como pude amar você E deixar-nos embora As noites eu não durmo Quando o salário me torturou Acordo e não vejo você Dessa vez, meu bem, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Dessa vida o mar Você é o seu Você é o seu Raiz do sol da minha vida Você é a minha estrela Guia Meu arco-íris, natureza Você é pura beleza Vem me dar amor Vem me dar prazer Hoje não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Queroand'o Sou louca por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Hoje não vivo Vem me dar amor Vem me dar prazer Sou louca Por você As noites eu não durmo Quando equipe caça farra Acordo e não Aqui você, hein? Eu só fiz meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Essa vida é uma ser Raio de sol da minha vida Você é minha estrela Guia Meu arco-íris, natureza E agora sai do chão comigo Vem me dar amor Vem me dar prazer 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 Eu sou louca com você Eu perdi só Só que é do Flamengo Joga a mão pra cima aí Só que é do Flamengo Na palma da mão, na palma da mão Saindo do chão O Corintas tá aí Joga a mãozinha pra cima Só que é do Corintas Na palma, na palma, na palma O bando é pelos prazeres Joga pra cima, legal O negócio vai esquentar, veio Joga pra cima, legal